o seu nome moça o seu nome é garibalda ela gostou de mim não gostou não ela quer namorar comigo ela gostou de mim pena que eu não gosto de mulher creme ela virou meu filho tem problema e homem mas tem que tacar a bunda pelusa olha quem tá aqui de novo só eu né depois do que aconteceu lá com mexicano amor tudo bem gostoso aí é o boticário né mas assim sabe que não é para todos me elogiando o nome porque eu gosto de mulher eu gosto de comer mulheres mas você é homem eu quero que comer você com gosto de azeite pônei eu tava aqui querendo fazer um negócio aí já que tu apareceu aqui fazer junto comigo vamos fazer o que que é para fazer é para o xv o xx que era cego o xx tá com o zf sabe por que homem homem calma aí filho da puta aí é o antônio que é isso o outro cu h16 o que que tava escrito ali é o antônio ai ai como ela tá de boa você tá rindo por que você tá rindo da minha da minha aparência não tá rindo não tá em silêncio nossa que celular velho da porra mano tá travando tudo não tá muito ouvindo você tá muda nossa pela qualidade da imagem seu celular deve ter nem microfone certeza que usa fone de botão que inicia para Samsung ai credo que isso velho tá louco opa é do que voz de mulher mas eu sou mulher é por isso mesmo é porque ele é gay mas se você quiser eu posso não ser só doido para comer ele você para o que eu me para de ser gay do meu lado você também você tá sabe dá uma voltinha para ver o negócio aí vai para sua mãe você quer ir para minha igreja namorar comigo vou complicado né o cara e do seu lado de querer não sei me perguntar para mim tá vendo é porque eu sou hétero top dá uma chance que gostoso deixa eu ver esse peitoral para de ser bem do meu lado macho para macho nossa mas é o que é um png o cara tá travado é o durateston nossa senhora sombra sido moleque parece um código de barra teu cu o teu nossa senhora parece um fantasma namora comigo a tudo da obra e passa por pra a mãe que eu dobrei me dobrei e passa para o próximo eu sou um homem eu sou um homem eu não é muito é muito é muito é viado eu sou rico eu sou dono de igreja eu sou dono de igreja eu sou rico eu sou dono de igreja não vai dar mais do eu me sinto muito mas sua voz tá parecendo de viado mas só homem confia é homem pensa pelo lado bem pelo menos não vai machucar do que tu tá falando ela gostou de mim não gostou não ela quer namorar comigo ela virou meu filho tem problema e homem mas tem que tacar a bunda pelusa e eu e eu e eu e eu você não quer namorar comigo não você vai falar sua voz normal aqui ó vem aqui a câmera aqui que eu vou eu vou fazer você falar com a sua voz normal vem cá vem cá o que que eu vou fazer calma aí co 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 e sai fora e aí quer namorar comigo é filho de rato ela chamou de rato tá me chamando de mestre splinter é eu só eu só é homem você é homem rapaz eu vou onde tu mora eu vou eu vou aí a noite tu vai ver vai ver o homem que eu sou eu sou muito é um cara na parte da égua tu vai ver é só eu me rapaz eu tô te falando olha aqui como eu posso provar com o mundo mostra pingou vem aqui então vem relaxa você não consegue não mata nem música meu pau levanta a sua rosa otário agora vem cá ai mais uma ai ai moça escute eu namora comigo oi moça tudo bem você me namora comigo ou dobra e passa para o próximo eu namoro com você ai eu já tô nossa você sabe o que você tá fazendo moça olha a boca não me prejudique a pior escura da sua vida olha a sua boca não me prejudique seu nome moça garibaldi o seu seu nome é garibaldi 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 mentira que teu nome é garibaldi eu falo sempre quando eu falo mesmo mas pode me chamar de gabi agora sim tá vendo seu nome é garibaldi mesmo é sério mentira moça é garibaldi mesmo mentira eu não acredito que seu nome é garibaldi é o nome é garibaldi e o dela é marivalda a gente somos irmãs a mãe não teve criatividade não é maribalda e garibaldi maribalda e garibaldi que tu tá falando que teu nome é doma e o dele é a casa cara otário qual que é melhor moça a casa ou doma a casa tá vendo é bobão calma ai você tá namorando comigo o que eu faço agora eu não sei nunca cheguei nessa parte eu nunca cheguei nessa parte moça não tem nenhuma garota que quer ele o que a gente faz agora ai eu vou beijar na boca acho que tem que beijar né eu vou beijar na boca dá um beijinho nela ai na câmera vai vem cá me dá um beijinho vai bico preto da porra eu tava beijando o cu de sua mãe cu da puta pior que é mesmo você anda cagada ô moça você quer namorar comigo ai cala a boca escute eu você namora você namora comigo aí você dobra e passa pro próximo que diabo é isso mano ai eu fiquei triste agora eu não sou se eu meto não ele tava na chamada aqui sei lá ê corno foi ele que falou foi ele que falou não fez nada nossa boquinha delícia meio sudo pra caramba parece que parece que a abelha picou a boca dele e não e ai amibão ai a gente conhece vai 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 até o momento ô mano você já me conhece só que eu adoro comer um homem gostoso né deixa eu ver como você é deixa eu ver tô suado deixa eu ver homem ele tá aqui sozinho a gente tá 30 minutos a comer deixa eu ver você como que é pula a comer a comer a comer Tchau, tchau.